Fala galera hoje de bike é bem melhor subidinha aqui já para começar o vídeo hoje de bike é bem melhor vai desembarcar no novo bike parque aqui que é o X Parque Serra Azul bati um papo com o pessoal lá e uma movimentação de algumas pessoas fazendo Day Use lá no parque no XCO e no Pump Track vou mostrar tudo isso aí para vocês só vou confirmar com eles como ainda não inaugurou primeira mão se eu posso soltar o vídeo já você tem que esperar ou lá já você tem que esperar mas garanto que vai ser bem legal combinado roda a vinheta e vamos nessa Oi pessoal estamos chegando aqui é pelo GPS deu dez quilômetros quilômetros do centro de Tupeva parte até aqui eu vim pela estrada da Vina e quem vem pela de São Paulo essas coisas assim interior da capital na verdade né acessa pelo quilômetro 72 da da Bandeirantes o pessoal falou que é anexo a esse Seam Resort aqui vamos dar uma perguntada aqui a gente já já entra isso aí é isso aí pessoal entramos aqui realmente é ó já tem plaquinha aqui ó falando do X Parque realmente é dentro aqui do Seam Parque bom dia tudo bom e tem plaquinha para todo lado aqui ó essa menina da portaria e instrui direitinho quando chega tem que subir aqui vai passar do lado da piscina por favor e entrar no portão preto vamos lá né vamos lá tem a piscina ali ó o Resort aqui à direita vocês não estão vendo eu acho mas e aqui à esquerda já é o Bike Park X Parque Serraso vamos movimentar o pessoal aí se liga aí rapaziada o X Parque aqui Serra Azul estacionamento gigante aí ó você pode vir com a família tem uma área de de lazer aí ó para assistir lá embaixo a gente vê o Pump lá ó daqui a pouco a gente vai andar lá no Pump lá Vista do Lagão lá ó dá para pegar uma uma vista completa aqui ó do Pump ó o Professor Rogério lá embaixo lá ó e a vista do lago lá maravilhosa e ali ó Pet Noide a Ferrari e a Rodovia dos Bandeirantes galera girando no Pump aí também ó fazia tempo que o Pitupeva precisava de uma ah e só para deixar claro para vocês aí é falei com o pessoal ali ó o Júlio, o Tiagão é X Parque viu não fala X Parque não igual eu estava falando eles apresentaram como X Parque beleza? é vamos lá rapaziada para o Pump pegando a mãe aqui com o Professor Rogério ainda mas vamos lá vamos para cima tá vi viu eu eu uma pode eu eu vamos lá eu 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 v Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá galera, falei aqui com o Thiagão agora, azul desce para o pump, tem setas indicativas ali. Ele falou que vai ter informações de tamanho, distância completa, altimetria, nome de curva, tudo. Por enquanto é provisório né, mas daqui a pouco está bem completinho aí. Eu vou entrar, eu vou fazer alguns cortes de alguns dos percursos e eu quero fazer um vídeo completo também, que eu não sei se eu vou colocar parte ainda ou nesse vídeo aqui mesmo. Beleza? Então, bora. Fechando aí também o nosso agradecimento a nossos apoiadores. Vou deixar o Instagram aí pra vocês, vou deixar o Instagram do Xpark aqui também, segue a galera lá, Ito Bike Shop. Segue eu lá no Instagram também né, eu não né, segue o que vai que é bem melhor. Ó. Fala a verdade, me perdi aqui já no circuito eu acho. Vamo lá né, não é só descida, bora, bora, bora. Fala lá, laminha pegou desprevenida aqui. Cara, que sensacional isso aqui. Eu nunca tinha andado em pista de céu, galera. Muito bem feitinho aqui. Fui falar na subida aqui. Bora, 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 bora. Plaquinha ali de novo. Bora pro laranja aqui. Pode ir, pode ir. Eu dei uma perdida aqui. Ah, os dois viram. Ali é contramão, onde eu dei de frente com o rapaz, ó. É a direita que tem que virar. Prender, né? Os circuitos, eles se intercalam. Pelo menos entre o que não é isolado, que é o preto. É, o vermelho, o laranja. Eles se cruzam, ó. Eles pegam uma partinha do circuito preto também. Pra me recuperar dessa volta aqui. Quero fazer... Um completo em cada circuito. Num vídeo à parte, né? É. Você que gosta de bike aí, ó. Você vê o Nino. O Avancini. Você é Gabriel. Ah! Os caras andando rapidão aí, ó. Sofrência. Rapaziada, bati um papo aqui com o Julião e com o Thiagão aqui do X-Park. Eles disseram que vai ter bike elétrica aqui também, viu? Da Trek. Fechamos uma parceria aí com a Trek. Bike elétrica pra aluguel aqui. E aproveitar o The Use aqui. Demorou? Muito show de bola, né? Rapaziada. Bateria da câmera. É. E o cartão de memória estão quase finalizando aqui. Então já vou encerrar o vídeo. É. Em breve a gente vai ter... Eu vou jogar aqui no canal. É... O circuito laranja. Nível iniciante. Fácil, né? Vermelho. Médio. E o... Preto. Que é o mais animal. Hardcore. Tem rock garden. Tem tudo. Vale muito a pena vir curtir aqui. Seu dia com a família aqui no... No X-Park. Serra Azul. Demorou? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. E lembrando. De bike é bem melhor. Valeu! Tchau! Tchau!